Pessoal, todo mundo sabe que é muito importante a gente estar pegando o jogo no começo e hoje eu vou trazer um projeto que promete uma economia revolucionária. Ele é um projeto Click to Earn, para quem não tem muito tempo de estar jogando um jogo do tipo A3. Você quer saber mais sobre esse jogo? Bora para o vídeo! Salve, salve, rapaziada! CleanFF na voz, trazendo mais um vídeo. E vamos lá, rapaziada, conferir esse jogo. Aqui no site dele, basicamente, vai fazer um resumo da história. Ele se passa numa era pós-apocalíptica. E aqui a gente vai restar duas nações dentro desse cenário, beleza? E dessas duas nações, rapaziada, vai existir dois sub-tokens diferentes. Cada uma vai minerar um sub-token diferente. E para que vai servir esse sub-token? Para você converter no token principal de governança do jogo, que é o Onix. Na historinha do jogo, rapaziada, o Onix vai ser como se fosse uma pedra filosofal do fumeto alquimista. E a partir dessa pedra, que vai ser um cristalzinho ali, a gente consegue fazer tudo dentro do projeto. E dentro do jogo, rapaziada, o Onix vai servir, basicamente, para quê? A gente, com ele, vai conseguir comprar item no marketplace, fazer os trajes, fazer as armas, ir para as expedições do projeto, dentre outras coisas também. E o principal dela, que a gente quer, né, é ganhar o dinheiro com isso. E como é que a gente vai fazer para minerar, então, nesse jogo, rapaziada? Basicamente, a gente vai ter um soldadinho ali. A gente vai equipar ele com um traje, uma roupa e uma arma também. Aí vai pegar esse soldadinho equipado, com o traje e a arma, e mandar ele para uma expedição para ele poder estar minerando. E dentro da lore do jogo, rapaziada, depois de 30 dias, a roupinha e a arma do boneco ali vai ser destruída pela radiação. Ou seja, rapaziada, a gente vai ter ali a queima dos NFTs. Agora vamos falar do tokenomics do jogo, rapaziada. Aqui a gente consegue ver a informação que o Onix, ele tem um total supply ali de 20 milhões. E aqui toda a distribuição do token, rapaziada. Sendo 76% para pool de recompensa ali, né, rapaziada. Os tokens vão ser cunhado e tudo mais. 1% para o lançamento aéreo, que seria o airdrop. Market, 2%. Equipe de desenvolvedores, apenas 2%, rapaziada. Venda privada, 5%. Venda pública, 8%. Oito, perdão. Liquidez, 5%. E aqui a IDO, 1%. Sendo que essas carteiras estão trancadas por um ano, quatro meses, um ano. E assim vai, beleza, rapaziada? E agora vamos conferir o roteiro deles, rapaziada. Aqui a gente está nessa fase 2, aqui a gente consegue ver que vai ter uma auditoria do token. Ou seja, antes do token ser lançado, eles vão fazer essa auditoria para passar mais credibilidade e segurança para a gente. Também vai ter outras coisas, como parceria, rodada de marketing. Vai ter AMA, vai ter venda de NFT, venda de arma, token, lançamento do token. Vai ter listagem na CoinMarketCap, CoinGecko e etc, beleza? Se você quiser ficar atento a todas as informações, entre nos canais sociais deles. E agora, rapaziada, o ponto principal que diferencia esse projeto de outros. Vou estar lendo aqui para vocês. O sistema oráculo atual usado pela maioria dos jogos não é perfeito, mas tem um grande revés. Pois é bom equilibrar as recompensas do jogo quando o preço de um token aumenta. Mas quando sofre uma grande correção, destrói completamente a economia. A menos que limitações de retirada não sejam levantadas. Mas isso seria pior a longo prazo. Sem esquecer que ter um token inflacionário nos jogos NFT não é adequado para economia saudável e duradoura. O preço sempre cairá se você não tiver novas quantidades constantes de jogadores e investidores participando todos os dias. Após discursões intermináveis e longas seções de brainstorms, criamos nosso próprio sistema exclusivo, que poderia ser chamado de Oráculo 3.0. E chamamos de Gears. Gears é um algoritmo semiautomático próprio e exclusivo, permitindo intervenção humana quando necessário. Aqui, rapaziada, eles vão falar dos problemas que tinha nos jogos que utilizavam Oráculo. Então eles criaram um algoritmo totalmente novo para estar resolvendo isso. E pode ser muito interessante para a economia do jogo. E aqui, rapaziada, eles vão explicar como é que vai funcionar esse Gears. Eles vão falar que não vão se basear só em uma moeda, só em um dólar ou alguma coisa do tipo. Eles vão se basear em várias outras coisas, como eles falam aqui. Por exemplo, a quantidade de holding, a transação diária, volume de negociação, preço do token, usuários ativos. O token restante na pool de recompensa e várias outras coisas. E aqui, rapaziada, o que eles pretendem por futuro? A gente consegue ver que vai chegar atualizações em forma de DLC. A gente vai ter guildas, guerra de guild, PVP, torneio, expedições 2.0. E claro, o principal que eles pretendem é fazer um RPG. Eles vão estar com esse projeto arrecadando fundo para estar fazendo um RPG ali, baseado na história desse jogo. Então, rapaziada, o que eu achei do jogo? Ele tem um tokenomics muito bom ali, a distribuição de token dele com apenas 2% para a equipe. Muita parte do token sendo para pool de recompensa. Ele também é um click-to-worn, ele não te toma muito tempo, como outros jogos estilo A3 ou Axie Infinity, que você tem que jogar pelo menos 2 horas ali do seu dia. Outra coisa importante que está falando, rapaziada, é que uma das nações do jogo se passa lá naquela região que está acontecendo algumas coisas no mundo. Mas o jogo não tem nada a ver com isso. A equipe, os desenvolvedores, é totalmente imparcial a isso. O jogo é sobre monstrinho, mineração, etc. Não tem nada a ver com a vida real, beleza? Até agora, rapaziada, eles estão cumprindo o roadmap deles. Está aqui como o roadmap vai ter auditoria e vai realmente ter uma auditoria do token ali. Uma coisa que eu não achei informação é sobre a equipe, ela não é pública. Eu não sei se dentro dessa auditoria vai ter um KYC, vai ter alguma auditoria que eles vão aparecer e tudo mais ali para a gente, beleza? Então, rapaziada, o único ponto negativo que eu achei aqui é de não ter uma equipe pública. Isso pode mudar futuramente, porque como eu falei para vocês, vai ter aqui uma auditoria. Pode ser que nessa auditoria tenha o KYC ali onde eles revelem o rosto para a empresa que vai fazer o KYC. E claro, com isso, a gente tem como correr atrás legalmente se eles fizerem alguma coisa, algum projeto e tudo mais. Vai ter alguns amas também, pode ser que eles apareçam nesses amas aí, beleza? Outra coisa interessante que está falando, rapaziada, é sobre o Gears. Eu não sei se isso é um ponto positivo ou negativo aqui dentro, como é algo novo, um negócio, um modelo novo e tudo mais, a gente vai ter que descobrir ali. Eu não sei se isso vai ser bom para o projeto, pode ser que isso dê muito bom, pode ser que não dê tanto bom para a economia do jogo. Então, a gente vai ter que descobrir isso aí, beleza? NFT é sempre um alto risco, então é interessante a gente estar fazendo nossas análises e tudo mais para estar evitando esse tipo de risco. Mas como é algo realmente muito novo, a gente vai ter que descobrir isso ainda. Outra coisa que é importante estar falando também, rapaziada, é sobre airdrop. Eu vou deixar o link aí na descrição para você estar participando. E todo mundo já sabe como participa disso aqui, né, rapaziada? Você vem aqui, vai cumprindo a tarefinha aqui e vai ganhando alguns pontos por isso, beleza? Eu vou deixar o link aí para vocês na descrição. Então é isso, rapaziada. Não esquece de comentar aí para estar ajudando o que você achou desse projeto. Deixa o like e se inscreve também. Beijo grande no coração. Valeu, falou e fui!